Eu Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Um dia me perguntaram o preço Sua amizade boa e pura Putz, na moral, mereço Não é com que acha que ela se dura Mano, não vale a pena Amizade só pelo dinheiro Mas assim que vive a cena Sem amigos verdadeiros Meu melhor amigo nunca vi Mas ele me amou de verdade Mesmo sem ver, posso sentir Que sou importante para ele Essa vitrine não vale nada Criada por pessoas que pouco falam Me falo que tem, minha amizade é dada E assim a felicidade é comprada Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Eu tô tipo Google, só observando Vocês me procuram quando estão precisando Poucos amigos, eu não quero ter Quero amizade com o Cristo e você Poucos amigos, eu quero ter Quando você precisou, eu ajudei você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Falsos amigos, eu não quero ter Quero amizade sincera com o Cristo e você Somos um corpo, mesma identidade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade Um ajudando ao outro em comunhão e verdade